Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Estamos hoje aqui para uma audição urgente no âmbito do setor dos resíduos, marcada, pedida pelo PSD, e já percebemos o porquê. O porquê desta audição foi justamente marcar a sua agenda, remediar o que não fizeram enquanto Governo PSD. E porquê? Porque, tal como o Sr. Ministro aqui nos referiu, e bem, a ação do PS tem sido, de facto, aquilo que nos caracteriza, a ação no âmbito do ambiente. O fim das lixeiras, a criação de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos, o quadro legislativo necessário para termos aterros de resíduos industriais banais e de resíduos industriais perigosos, os cirveres, é obra do Partido Socialista. E, portanto, o PS continua, neste momento, a lutar pelo ambiente, nesta e noutras áreas do ambiente, mas não só no discurso. Fazemos. O PS faz. E este Governo do Partido Socialista tem feito, de facto, obra. E esse é, de facto, o problema do PSD e a necessidade de marcar a agenda para tentar remediar aquilo que não foi feito. E, mais uma vez, é um Governo do Partido Socialista que veio trazer importantes alterações legislativas no setor dos resíduos, com importantes alterações no regime geral de gestão de resíduos, no regime de posição em aterro, no regime de gestão de fluxos específicos. Alterações que nos vêm trazer menos produção de embalagens supérfluas, mais reutilização de embalagens, mais reciclagem, mais ecodesign, menos deposição em aterro proveniente da recolha seletiva, desincentivo, de uma forma geral, à deposição em aterro, no fundo, uma estratégia de desvio de resíduos recicláveis da deposição em aterro, alterações estruturantes que marcarão, com certeza, as próximas décadas. E, portanto, o PSD está muito preocupado, mas muito preocupado, porque a mudança está, novamente, a ser feita pelo Partido Socialista, a ação está a ser feita pelo Partido Socialista. Infelizmente, como todos sabemos, há sempre problemas, e há ainda muito a fazer, pela gestão dos resíduos, por uma gestão que seja cada vez mais sustentável, eficiente, e justa, e, no fundo, justa, para quem faz, de facto, o seu papel corretamente. Mas não temos dúvidas que o Governo do Partido Socialista está na linha da frente desse combate. E, nesse sentido, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, questionar, relativamente à entrada de resíduos no país para a deposição em aterro, qual o status, qual vai ser a metodologia, ou qual está a ser a metodologia, após dezembro de 2020. E, por outro lado, sobre a fiscalização e sobre o reforço de meios. E, Gamaot, APA, CCDRs, têm um papel importantíssimo na fiscalização do setor dos resíduos, e, portanto, importa percebermos, de facto, também a estratégia neste campo para um reforço de meios e de poder de fiscalização, porque não adianta também fiscalizarmos, se não tivermos, ou melhor, legislarmos, se não tivermos uma fiscalização muito ativa e muito presente no setor dos resíduos. Por fim, tivemos, esta manhã, a audição da APA e ao Cager sobre os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, que confirmou aos deputados que a gestão do fluxo de resíduos elétricos e eletrónicos está com grandes debilidades. No cumprimento das metas, na operacionalização das redes próprias de recolha e, portanto, e até na relação com os próprios atores do sistema deste fluxo específico. E, portanto, deixar a nossa preocupação, a preocupação do Partido Socialista e a recomendação também de um reforço de ação quanto às entidades setoras deste fluxo específico, para que, de facto, consigamos obter os melhores resultados na reciclagem e na recuperação deste fluxo específico. Muito obrigado.